O que Deus me ensinou, pra você saber, eu vou usar o ABC ABC, B, F, G, H O que Deus diz que ele vai te ajudar I, J, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, P, U, P, L, O Você vai ver W, X, isso não é o Z F, W, C F, W, C Você vai ver Como Deus é bom É que amar você É que agradecer Você vai ver Vem, te ama Te ama Eu vou te ensinar o que Deus me ensinou E pra você saber, eu vou usar o ABC Vou te ensinar o que Deus me ensinou Pra você saber, eu vou usar o ABC ABC, B, F, G, H O que Deus diz que ele vai te ajudar I, J, K, L, M, N, O Ele está curtindo e nunca vai te deixar só P, Q, E, S, P, U, D Ele é o amor Você vai ver W, X, U, Z F, A, B, C É que agradecer Você vai ver Como Deus é bom É que amar você É que agradecer Você vai ver Vem, se ama Te ama Se ama É que agradecer Você vai ver Como Deus é bom É que amar você Vem, se ama Você vai ver Você vai ver Vem, se ama Te ama